Fala, meus queridos! Tudo beleza com vocês? Vamos jogar aqui uma partidinha de Foguete League. Eu tenho um monte de terreno, eu não sei do que ele tá jogando, mas eu vou... ...pipar essa mão. E é isso. O terreno virado e vamos passar o turno. Estamos de UR Scred hoje. Vamos achar uma Kentripe aqui, a gente vai achar uma Nula, vai achar o que precisa. Beleza, ele deu esse turno pra gente, a gente deu esse turno pra terreno não, né? Bacaneia a gente assim também. Não, não, né? Tem um monte aqui. Azul. Será que o Aglan está jogando? Azul passou, azul passou. Um Boltzinho. Mais um terreninho em pé. Continuar na passada aqui. O R não é, né? Porque não tem lentes nevados. Três Envolve Whites. Que isso. Counterzinho. Fazer mais um terreno em pé. Eu não fiz a minha Ash Berries, né? Porque de repente a gente podia comprar um Lightstorm e embaralhar, mas... Chegando na hora de fazer ela já. Três Envolve Whites pra três terrenos. Daqui a pouco a gente toma um Gurmag aí e pronto. Opa! Ana Branca? Ana. Seagate. Eu não vou deixar escolher Seagate não. Vai comprar carta não. Vou deixar escolher um Monarca aqui. E... Já era. Faz um bom jogo pra ele aqui. Uma barreira que inicialmente não faz nada pra gente. É um jogo chato, né? A gente sabe que é um jogo chato. É um jogo que vai ser lerdo, né? Vai ter que tomar as decisões. Então estamos em Zule. Estamos fazendo um mundo de perder o primeiro aí pra um heróico. E agora estamos aqui no primeiro jogo da rodada de número dois. É... Eu vou fazer aqui... Bater primeiro. Eu acho. Assim, eu acho. Porque ele vai querer tomar cinco. Cuidado. Eu acho. Primeiro a gente bate. Se ele tomar cinco, ó. Tomou cinco. O que a gente faz? Não. Quem trip. Comprei ordem. A gente não acha outro Bolt. Quero tudo aqui. Topo. Terreno. Ah, tá no meu turno, né? Pra não termos problema. Tá tudo aqui. E passamos. E passamos. Passamos uma. Traterzinho. Aguenta aí que o Linux tá apagado. Eita! Terninho dele. Cinco manas. Mondrip. Bom, vamos arriscar aqui. Quem sabe a gente não acha um Counterspell. Não achamos o Counterspell, né? Que a gente vai voltar aqui. Vou voltar esse terreno. Esse Dispell. Deixa ele fazer. Pra duas. A gente vai bater cinco nele na volta. Mostra a lista pra nós? Mostra sim, mano. Deixa a gente só finalizar esse G1. E eu já te mostro a lista. Vou fazer aqui uma fadinha. Vou jogar aquele terreninho no fundo. Vou deixar esse Scred. E eu vou bater, né? Se ele quiser trocar. Não quiser trocar. Eu vou fazer o Ninja e comprar o Scred. Ah, acho que ele não vai trocar aqui. Não é bom pra ele. Ele toma três do Atropelar. Tomou. Poxa. Não imaginei, pra falar a verdade, que fosse acontecer isso, não. Mas tá bom. Eu tenho duas fadas e um Dispell na mão. Tá legal. Resulhe só um minutinho. Que eu vou comprar agora aqui o Scred, né? Ah, sim. Tudo bom. A gente não coloca muita pressão nele. Mas a gente tenta... Fazer o possível. As Stunkers caindo e anulando é muito, muito bom pra gente. Vai ter deixando anulas e criaturas na board. Outro Stunker. Ah, a gente já mandou três Sunscape dele embora, né? Não sei se vai voltar alguma coisa. Botou o Mondrifter pro topo. O Mondrifter. Beleza. A gente vai bater três. Vai fazer um Ninja bonito. Vou passar batendo aqui. Aquele Ninja na Stunker. Bate quatro. Vou tomar carta. Tá bom. Não posso reclamar, não. Terreno dele. Apondral. Eu tenho Stunker, Dispel, Abre... Eu consigo usar tudo aqui, né? Essa é a real. E temos um Algor agora. O que a gente não anular, a gente mata. Poligão! Como estamos, mano? Peixoleta eu não anulo, né? Peixoleta é foda. Peixoleta é a única coisa que eu não anulo. Então, eu só anulo pra três. Ai, ai. Vamos lá. Tá tudo no nosso turno mesmo. Tentar matar aqui. Estamos de boa. Chegando agora? Eita, mano. Trabalhou pra caramba aí, hein? Bom. Essa Stunter tá anunciada, né? Aqui. O Flicker dele vaza embora. A gente mata o... Primeiro a gente bate. Chegando a hora do jogo? Ah, tá. Chegando agora. Você estava trampando até agora. Parou uma. Largo que nós querendo. Vou fazer aqui. Vou fazer um Algor. Não tenho muito o que escolher, né? Não vou ficar fingindo que eu tenho uma mão. Eu não tenho. Então, Scredzinho. É... Eu vou ter um Scred, Scred e Dispel. Vamos lá. Comprar uma aqui no passe. Brainstorm. Beleza. Nós temos Letal na mesa, né? Agora depende... ... ... ... Um Rinoceronte. Bom, Rinoceronte eu não anulo. Deixa ele. Qual que é o jogo hoje, Gão? Que eu tô por fora, mano. Não me lembro. Flicker. Cara, Flicker a gente vai fazer um Brainstorm primeiro. Brainstorm. Eu vou voltar aqui. Até aqui. Eu vou tentar dar um Dispel nisso. Flamengo e Barcelona. Bravo. Então, eu não tenho Dispel, ok? Scredzão da massa. Bem, eu não vou bater. Ele vai ficar ali. Vai buscar uma criatura. Tem que buscar o próprio Rinoceronte, eu acho. Não é um Letal. Busca um Moundrifter. Precisa. Se a gente não bate... A gente faz Algor. Passar um Anula. Brainstorm no Spell. Por isso eu tenho Brainstorm, né? Por que não? Outro Algor. Preciso de um Counter-Espel aqui. Eeeh, Algor. Eeeh, Algor. Préordem. Passamos, né? Porque a gente não pode atacar. Compramos uma do Monarca. Préordem. Beleza. Préordem. A gente sabe que ele tem um Moundrifter e uma na mão. Então, se ele fizer o Moundrifter... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. No Evoke, Moundrifter, no Evoke. Préordem. No Evoke. Vai comprar duas. Tá tranquilo pra gente. Tem Letal na board aqui. Outro Rinoceronte. Bom, Rinoceronte eu vou fazer um Brainstorm. Quem sabe eu não compre... Counter-Espel. E... Eu vou voltar aqui. E eu vou tentar dar um Counter-Espel aqui. Tomei um Proibit. Tomei um Counter, ó. A gente mata o Rinoceronte. Combate por mais uma vez. Já vou matá-lo. Não quero dar prechas aí. Não consigo Flicker, Ephemerate ou nada. Pegar o Pré-Ordem. Jogar aquele Terreninho pra fora. Cara, acho que eu nem quero Ninja. Eu vou ficar com esse Terreno. Fada. Não quero Terreno. Eu quero um Scred. Eu quero um Scred. Só passa... Ele tem uma na mão, né? Uma na mão. Ah, galera. Vou comprar esse Scred aqui. Vou comprar um Scredzinho. Se ele fizer uma Criatura... Ainda assim, a gente tem o Letal. Olha. Se a Gate ainda é Letal... Bate um, dois, três, quatro... Seis, sete. Mesmo ele bloqueando o Nini. Pô, aqui a gente não faz nada porque é ele que tem que tomar a decisão, né? É ele que deixa mais bichos. Ainda assim, é Letal. Então, ainda assim, a gente não continua não fazendo nada. Fiz no Evoque, né? É estranho. Tá querendo o Ephemerate, né? Tá procurando as coisas aí. E aí, concedeu. Cadê o nosso amigo? O... Inzuli! Inzuli! É assim que eu leio Sonic, mano? Essa é a nossa lista, ó. Essa é a lista que a gente tá jogando hoje, tá? Bom, o que a gente quer? Quatro Pyroblast. Quatro Pyroblast. Uma Relíquia. Tirar um Brine... Tirar um Spell Pierce, tá ouvindo? Tirar... O Monarca é bom porque ele não tem muita Criatura. É... Acho que eu posso tirar um Scred. Vou até... Tá quase igual ao meu? Boa, mano! É que gostoso de jogar? Cara, eu tenho... Sei lá, eu não tenho muito costume de jogar com esse deck, né? Hoje é... Sei lá, uma das pouquíssimas vezes que eu estou jogando com ele. E depende da... Do como você desenvolve as suas primeiras mãos ali, as suas primeiras draws, o deck é muito bom. Dependendo de como você desenvolve, ele parece que é muito ruim. Parece que ele sempre deixa alguma coisa a desejar. Ah, vamos lá. Eu não sei se eu teria que sair de A mais alguma. O que eu tiro daqui? Zulio, o que eu tiro desse deck? Eu uso esse Spell Pierce? É que o Spell Pierce tira umas Criaturas e tem bastante Mágica, bastante Kentri. Acho que não vale muito a pena, amigo. Dá pra tirar os dois Spell Pierce? Sobe o outro Brainstorm? Será que nós estamos no 4? Sobe o Algor. Sobe o Brainstorm aqui. Diz aí pra gente, o que você mudaria nesse site? Eu mudei tudo errado. Aqui nós temos um terreno e a coragem, né, galera? É um terreno e coragem. Aqui tem coragem. Tô aprendendo a jogar com ele, boa. Vou equipar essa mão louca aqui. O que é isso? É mana pra xamana. Mana pra xamana. Ah, eu achando válgora, eu não quero. Piquelinho. Passou, a gente só faz aqui. Passa. Não fez o terceiro Land Drop. Não fez o terceiro Land Drop. Vou tentar fazer uma Stunter no passe aqui, vá. Opa. Temos uma Trade aqui no meio da bagaça. Aqui eu preciso achar terrenos, né? Vai dar muito bom. Olha só mais uma. Meu Jesus amado. Isso vai ser que eu vou ficar dois turnos sem comprar terreno. Ah, não vai dar bom isso. Já vi tudo. Fiquei loucado no Brainstorm, né? Tudo vermelho. Caramba. A gente só passa aqui. Vou olhar mais duas no Brainstorm. Porque eu vou comprar um terreno. Pairo Blast e Burn, meus amigos. Olha essa mão. Vou botar minhas duas Stunter ali. Vou encartar um Bolt. Será que a gente arriscou muito essa mão? Peixoleta. Pelo menos um aqui fosse vermelho, né? Nossa, uma hora é muito boa. Mas não foi o caso. Vou comprar duas Stunter seguindo. Tá, vou deixar a Stunter aqui na mesa, filho. O que eu sinto nesse deck é isso. Às vezes acumula muita carta vermelha na mão sem terreno. Fazer uma Trades e Wagner. Fazer a Stunter pra não descartar, né? Uma jogada ruim. É, uma jogada ruim. Pusquei. Talvez ele bata aqui. Pus ali o... O Moon Drift. Pelo menos essa Stunter aqui tá bloqueando também. Tá evitando que ele bata. Vou descartar mais um Bolt. Vou descartar o Pirata aqui, na real. Eu não vou pedir o Pirata tão cedo. Pirata não, né? Mas o Shrek aqui. Tem que funcionar. Por que tá anular isso aqui? Aí, ó. Anulou. Outro Moon Drifter. Tá, a gente tá bem pra trás nesse jogo, sabe? Tá muito pra trás, na real. No terrenos. No terrenos. No terrenos. Cara, a gente só achou aquele primeiro BBB. Nada mais. Também, a gente não tá sofrendo pressão, né? Daqui a pouco a gente volta pra esse jogo ainda, eu acho. Ele fludando. É, então. É uma das vantagens, mas é porque ele comprou muita carta, né? Ele achou as coisas. Por que esse rinoceronte não faz diferença pra gente? Ficar sem atacar aqui. O Mol poderia avisar em qual game está. Ele não mostra, né? Não, não mostra. Olha só. Bateu aí. Ele sabe que eu não vou fazer ninja, né? Então. Fada. Fada querida. Acha um terreno pra gente. Ninja pro fundo. Terreno pro topo. Passamos. Coisa simples que nunca vai ser corrigido. Profreguido. Exato. Vai pegar um counter spell, talvez? Pegou o counter spell. Tem um counter spell na mão. Bateu com tudo. Dessa vez não. Bateu com tudo de novo. Olha só. Ousado, hein? Vamos levar um C.A. Gate com a gente? Bata um C.A. Gate por uma fada? Pusto. Pusto. Vamos chamar essa barreira que o oponente está usando. O Sunscape Família? Um, dois, três, quatro, cinco. Pra mais uma. Pra dar aquele descarte. Scred. Meu Deus. Cadê os meus terrenos? É coisa de barreira de cor. Não. Com todo respeito a quem joga. Mas se é de cor, não é muito familiar, né, mano? Respeito o bagulho. Dar um bloquizinho aqui. Toma quatro. Ah, vou comprar um terreno vermelho. Era terreno vermelho. A gente morreu na volta aqui, né? Porque eu tomo quatro do... Eu morreu na volta. Eu bloqueio um. Mesmo que eu bloqueie a outro. Morre. Vou bloquear aqui. Vou bloquear aqui. Tomo três, é. Mas o deck... Mas o deck... É, 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 é. É um deck familiar que é estranho, né, cara? Ajudia muito aí dos jogadores. Ah, vamos lá. Canhoneide? Não, mano. Canhoneide só mata os Mondrifter dele. Não vale a pena. Canhoneide não vale a pena. Tudo dele, o Seagate é barra três. As barreiras é barra três. A outra é barra quatro. O Gnosteronte é barra quatro. É só a gente não comprar tão mal. Ó, essa mão é boa. Anula, anula, né? Mas eu tenho um Pyroblast aqui. Ativando o Mall Premium? Bora, vamos ativar o Mall Premium, então. Vai. Essa mão a gente pelo menos sabe que vai poder usar as duas cores. Preciso comprar umas Kentrips aqui. Uns oito Kentrips em deck. Vamos lá, vamos para o primeiro Land. Ah, deck. Parou, hein, deck. Agora você vai me dar só terrenos. Parou, hein, deck. Hex. Deixa eu pensar. Cara, eu acho que eu não preciso dar Pyro ainda. Mas eu vou fazer aqui para já buscar a minha mana vermelha. É, Heitor Félix. Vamos ver, mano. Quando a gente consegue ativar isso. Quase... Não, 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 não. Não, não. Heito. Quase que eu passo o turno. Agora quem zicou foi ele, né? Quase que eu passo o turno aqui sem estourar meu terreno. Velho, para de comprar terreno, deck. Agora foi ele que zicou, galera. Será que a gente também, tipo, não põe pressão nenhuma, né? Está descartando. Beleza. A gente consegue matar isso daqui. Se for necessário. Achou um terreno. Por enquanto, a gente não precisa matar isso. Pré-ordem. Pré-ordem. Algur of Wallace. Vai querer um algur, né? O outro por fundo. Tem counter, dispel, spread. Eu vou só passar aqui. Deixa meu algur aqui. Não vai fazer diferença nenhuma fazer o algur. Vai bater para cima da Gold Farah, ó. Aqui. Não muda nada. A gente continua passando para lá. Passando para cá. Descartando mais uma carta. Mas agora eu vou fazer um alvo. Pegar uma. Ou para Brainstorm. Brainstorm eu olho mais cartas. Não, Brainstorm. Passa. Achou mais um terreno. Eu vou tentar fazer um ninja, né? Então eu vou ser o agressivo da brincadeira aqui. Então eu vou tirar isso. Vou tentar fazer um ninja. Brainstorm também. Tá que resolveu, né? Vou voltar aqui. Talvez eu faça monarca. Monarca deu o jogo para a gente naquela hora, né? Eu ia ter feito a fada primeiro, tá, galera? Caso vocês fazem a fada primeiro. Vai comprar uma. Vou fazer uma fada. Vou achar que a gente comprou essa fada agora. Mas tem Shuffler agora, pelo menos. Tô mágica de criatura. Vamos deixar isso acontecer? Vamos, né? Eu quero ter meu Country e minha Pyroblast. A volta dele. Bom, eu acho que eu vou deixar isso cair. Posso dar um Bolt simplesmente aqui no Pass. E se ele anular, a gente anula. É um efeito. Efemerate. É, efemerate resolveu, né? Efemerate bem ruim, diga-se por sinal. Opa! Compramos do jeito que a gente sabe, né? Bater dinheiro ninja a todo custo agora, né? Tirar da frente e bater com ninja, né, mano? Tirar da frente e bater com ninja Já era Padinha pra gente Terreno vai-se embora Vou bater no topo Eu podia fazer um Algor Mas aí eu vou perder a Stutter Eu não quero perder a Stutter Porque ela vai ser um anula muito bom pra gente Ele perde um Efemerate, né? Ele não vai ter mais esse Efemerate Suscape Eu vou tentar anular Eu quero o bloco no meu ninja aqui Ok Solveu Agora eu volto de Monarca É o que a gente tem Monarca e Stutter de backup Vontade de fazer o Algor Tentar achar uma remoção Ele tem três na mão A gente bate, né? Só pra obrigar ele a bloquear Bater um da fada Compramos uma do Monarca Fada, beleza Nossa fada vai ser pra três daqui a pouco A gente tá muito parecido aqui com o G1 A gente tá com carta na frente, né? Um Geist Caramba, Geist é muito ruim Mas... Não vou na brincadeira aí Primeiro a gente vê aqui que é o Draw Counter e Pyroblast Pyroblast eu não quero mais São as duas Counter eu vou achar no topo Vou bater, né? Vou bater essas cinco aqui Vai atropelar se ele bloquear Já são cinco de poder batendo O Geist Se ele bater Eu vou dar um bloco duplo aqui Provavelmente Depois tentar matar com Pyroblast Ou algo Com Drifter Com Drifter eu vou tentar anular Negate Vou tentar dar uma Stutter nesse Negate E eu acho que nós estamos bem Ele não vai comprar cartas Se ele bater com o Geist aqui Eu vou bloquear Simples Mas ele não vai bater, né? Porque senão eu bato com tudo na volta Bateu Ok Bloquezinho de boas aqui, ó Vale a pena nem trocar nesse momento Brainstorm Vamos ajeitar esse Brainstorm Bora Voltar os dois terrenos Se eu fizer um Algor Não, não vou fazer o Algor Vou bater com tudo É só essa Stutter pra trás Vou botar a Fairy Sea aqui Pra dar um bloquezinho 5-1 Ephemerate Mais uma Stutter Estou batendo Vai tomar 6 Hoje tem Corrida de Bolotas? Provavelmente, David Muito, muito Provavelmente Eu tenho dois Anulas, né? Mais um Draw aqui ainda Que era aquele Terreno Ele tem duas na mão Se ele bater uma na mão Ele comprou o Terreno Esse jogo tá bem encaminhado Pra gente Eu não posso reclamar, não A gente conseguiu colocar a pressão Com o Card Adventure Nossa, que sim Não vou nem reciclar Pra jogar no Safe do Safe Vou começar batendo E agora a gente vai ter que comprar uma do Ninja, né? É que tá rodando bonito Não, rodou bonito Ele atrapalhou a gente no G2 Não, a gente sabia, né? Vamos tirar o Terreno do jogo, né? Vou buscar uma Montanha Um de Vida Vamos uma Ei, vamos pra um outro Terreno Vamos só passar Tranquilinho Aquele Bolt no Passe Não, pré-orda As fadas são fortes demais? São, cara Se elas forem anulando E ficando na board É forte demais Vamos anular Vai Cavucar, não Anular ou anula do anula Aqui Anular do Capairo, né? É isso aí, galera E ganhamos, né? Bolt no Monarca Confia É, galera A gente ganhou O deck rodou muito bem Valeus Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti